Vou mostrar agora mais um modelo Esse modelo que eu vou mostrar agora se chama Dores, tá? Outra cacheada Anota aí o nome Ó, outra cacheada Essa daqui é uma lace front também Também com a tela bem grande pra você fazer repartição pro lado que você quiser Tem pente interno, alça de regulagem pra ajustar Acabamento de lace na nuca Elastic band, que é a alça extra, tá? Gente, essa alça aqui, ela ajuda muito, tá? A deixar o cabelo ainda mais firme na sua cabeça É perfeito pra quem não quer colar o cabelo, tá? Essas que tem elástico band, deixa bem firmezinho, bem justinha na cabeça Você se sente muito segura Olha só, essa daqui, não sei se vocês perceberam, mas a Dores, né? O nome dela é Dores Ela já tem uma textura, né? De cabelo, tá vendo? Mais crespo, é mais fechadinho O cachinho dela Lembrando que tá na forma natural, tá? Mas depois você vai finalizar da forma que você preferir Repartição livre pro lado que você quiser Ó, os cachinhos dela mais fechadinho E ela fica bem volumosa, tá? Dependendo da finalização que você fizer O cabelo, ele enche mais E caso você queira ele mais sequinho Você vai conseguir diminuir o volume Tá bom? Lace Dores Ela custa R$2.100, tá? Lace Dores, R$2.100 E eu vou fazer R$1.100 E eu vou fazer R$1.100